Você está ouvindo o programa Unidos na Fé Tem a nossa irmã Sônia Que sempre tem auxiliado nessa programação E o pastor Mauro César Em cada programação nós trazemos o cantor E fazemos entrevistas Ouvimos o cantor louvar Porque o objetivo desse programa é propagar o reino de Deus Através da música E eu gostaria de conversar esta entrevista Perguntando quando foi que você se sentiu despertada para isso? Quando foi e como aconteceu? O que chamou-lhe a tesão? O que levou a tomar uma iniciativa de ser uma cantora? Amém Eu quero cumprimentar todos O pastor é glorioso, Pai Jesus Cristo Quer dizer que estou feliz de estar aqui Pastor Mauro, juntamente com o cantor Daniel Aleluia E quero dizer também que esse ministério começou atrás de um altar Sim, você tem Jesus Uma consagração na Assembleia de Deus Estávamos ali, orando E quando os pastores começaram a orar Eu fui atrás de um altar E comecei a louvar o reino De adoração Aleluia E bem baixinho louvando Aleluia Um pastor me ouviu louvando atrás do altar E todo mundo parou de orar Ali E o pastor olhou para mim e falou Não tem alguém louvando ali Quando isso veio eu estava atrás do altar Louvando muito, tímida O pastor olhou para mim e falou Passando, você está escondendo o seu talento Você tem talento para o louvor Desde aí o pastor me colocou para ir só lá junto com a mocidade que eu era E ali foi o início do louvor Comecei a louvar a Deus e estou aqui até hoje Para o glória de Jesus Ok Eu gostaria que você falasse um pouco para nós Na música que você gravou A que mais me chama a atenção é o povo Deus do impossível Aleluia Glória a Deus Foi um domínio Deus do impossível Me chamou a atenção e eu comecei a louvar a Ele Porque para mim era impossível chegar onde a gente está No primeiro CD Mas Deus ali provou que era um Deus do impossível Porque a palavra dEle diz assim Tudo é possível aquele que crê E eu criei na palavra do Senhor Por isso o hino assim Que é o meu xodó É um hino do Deus do impossível Que é do primeiro CD Eu gostaria também de te perguntar Aquele hino que faz milagres Que você canta Que vê o milagre de Deus acontecer A vida das pessoas Tenha um hino do Senhor Tem É um quatro É um recebo Que é o da cura Deus tem feito sim Mas esse tremendo Que até é um hino que o Senhor gosta Amém Receba Eu vou saber com você contar Para nós Minha experiência com esse hino Minha experiência Qual foi o milagre que você viu Deus fazendo Até os nossos telespectadores Estão ouvindo Não só ouvindo pela rádio Mas também nos ouvindo aqui pela internet Qual foi o hino Que você viu assim Eu quero que você conte conosco Qual foi o maior milagre Que você alcançou através desse hino Desse hino foi cura De enfermidade Estávamos louvando esse hino E uma irmã estava ouvindo Estava chegando na igreja E eu estava louvando Esse hino Receba E ela estava com uma dor de cabeça tremenda Quando ela entrou ali Ouvindo o louvor Ela já recebeu aquela cura E pessoas que foram curadas Do coração Aleluia Na hora desse hino De adoração E outras Feminadas que o Senhor curou Da alma Do espírito Pessoas que aceitam Jesus Através desse hino Batismo com o Espírito Santo Assim Muito milagre Que eu tenho visto com esse hino Não só ele Muitos Muitos outros Aleluia Cantora Sandra Existe agora Uma multidão de pessoas Ouvindo E eu tenho certeza Que muitos pastores Líderes de jovens De departamentos Que estão se organizando Nos seus congressos Querem lhe convidar A fazer parte Dos seus eventos Sua agenda está aberta Para esse ano Qual o número Do seu telefone Com o que as pessoas falam Para convidar você A estar cantando Amém As agendas já estão abertas Sim Aleluia E para você Entrar em contato Com o moço Você pode estar ligando No 2 No 9235 9303 9235 9303 Ou 9205 1989 9205 1989 Você pode estar falando Comigo Ou com o meu esposo Amado Amém Hoje Existe assim Uma grande dificuldade De la cultura das igrejas Porque a maioria Tem cobrado muito caro E eu gostaria Que vocês Contassem um pouquinho Para os nossos ouvintes Para aquelas pessoas Que querem convidar você Qual são As formas Os critérios Que você usa Para cantar Na igreja Para cantar Bom Eu cobro Assim Eu Peço assim Se vamos Que fomos convidados A gente faz assim Uma quantia de CD Então não tem nenhuma dificuldade Não tem nenhuma dificuldade Então repita novamente O telefone Repete o telefone Novamente Amém É o É o 9235 9303 Ou 9205 19809 E nós temos Nós temos nosso Também Nosso endereço De e-mail Também Nós podemos Estar passando Também O endereço Que é o SandraMota E bbdf E bbdf Arroba gmail.com SandraMota E bbdf Arroba gmail.com Você pode estar entrando lá Nós trabalhamos assim Através do Orgut Também Temos nossos trabalhos Vídeo Fotos Assim Onde nós temos ido E você vai estar conhecendo Um pouquinho de mim ali Ok Sandra Você é casada Sou E bem casada Bem casada Qual o nome do marido Amaro Amaro Mota Amaro Mota É um pastor O nome de Deus Conheço E abrigo na nossa igreja Tem filhos Tem Tem um filho abençoado Que é o Gabriel Canaã Gabriel Canaã De oito anos É uma família abençoada É E nós do programa Ovidos da Fé Só trazemos Pessoas Abençoadas Pessoas de moral De credibilidade De boas índoles Aí a Sandra Mota É uma pessoa Que mora No nosso coração Tem nos ajudado No mundo No nosso Mistério A grande comunidade Que o reencontro Com a vida E tem sido Uma benção Na nossa vida Sandra Qual o livro Que você mais gosta? Livro da Bíblia? Pode ser da Bíblia Como um outro livro Que tenha Sentidos voltados Para a palavra Para a palavra? Bom Sim Um livro Que eu li muito E gostei muito Foi o da Rebeca Brown Foi Ele veio libertar os cativos Porque Deus tem assim Um chamado conosco Um cenário de libertação E a gente que louva assim Através do louvor Deus vai libertando Vai curando E foi um livro assim Que eu li E que chamou muito Minha atenção Eu aprendi muita coisa Assim espiritual Um livro muito bom Amém Qual foi o maior trabalho De libertação Que você já viu Deus te usando? Usando? Aleluia Eu posso falar? Fica à vontade Bom A gente já viu Sim curas Né Já viu Sim paralítico Levantar Assim De cura mesmo Foi uma última Agora Uma viagem agora Que nós fizemos Tivemos ali Goiás E ali Na hora que estavam vindo Ter um acidente Aleluia Com um casal E ali Deus mandou A gente ministrar Estou falando algo aqui Porque foi algo assim Tremendo Que Deus realizou Nossas vidas Foi a ressurreição De um morto Que Deus ali Mandou a gente orar E Deus manifestou A glória dele ali E nós oramos E pedimos pro Senhor Não deixar que ele Jovem morrer Que o Senhor Desce em vida Novamente E ali Deus levantou Ele no meio Daquela pista E foi um regulício Ali E o nome de Deus Foi glorificado Naquele lugar ali Pastor Mal O trabalho ali Muito lindo Que o Senhor fez O nome dele Foi glorificado Naquela cidade ali Eu creio Nós falamos de um livro Liberdade Libertação dos cativos É Liberta os cativos Tremenda Certo Nós vamos Encerrar Essa entrevista Ouvindo você cantar É Ouvindo você cantar E o E o E o E E E